Começando mais uma receita aqui no Torrada Torrada. Eu sou a Luanda Gazzoni e hoje eu vou ensinar um autêntico espagueti à bolognese. Nossa Luanda, por que você vai ensinar um autêntico espagueti à bolognese? Porque eu descobri que existe uma receita original do molho à bolognese que é um pouquinho diferente da receita que a gente está acostumado a fazer ou que a tua avó fazia. Na receita original, que foi feita lá na cidade de Bolonha, na Itália, e tem até um decreto, um documento, sei lá como é que fala, essa receita vai... vocês vão ficar chocados assim como eu fiquei. Vinho branco, ok. Bacon, não sabia. Cenoura, também não sabia. E leite. Antes de começar, eu quero que vocês comentem aqui. Quem reparou que eu dou pulinhos quando eu falo? Comenta. Oi Luanda, eu já reparei. Quem nunca reparou e só começou a reparar agora, fala. Nossa Luanda, eu não tinha reparado, mas agora eu vou começar a reparar. Então tá, agora vamos para a receita. Numa panela, coloca manteiga, bacon, fogo baixo, deixa a manteiga derreter, junta a cebola bem picada e mexe bem até a cebola começar a ficar transparente. Quando a cebola ficar transparente, junta o waipo picadinho, bem pequenininho, e a cenoura ralada. Mistura bem, por mais ou menos uns 3, 4 minutos, até eles ficarem bem macios, que eles estão bem cozidinhos. Adiciona a carne moída, mistura bem e deixa cozinhar até ela perder essa cor rosadinha e começar a ficar mais marrom. Aí é hora de jogar o vinho branco. Mistura bem, vai vir aquele aroma delicioso. Eu amo colocar vinho branco em comida, eu amo colocar vinho na comida, eu amo vinho. Mistura bem, adiciona os tomates com o molho da lata. A gente vai usar aquele tomate pelado em lata mesmo. Aí você coloca um pouquinho de sal, mas não muito. Coloca só um pouco e no fim do molho a gente acerta o sal, tá? Mas coloca só um pouquinho de sal para soltar o sabor e mistura. Quando tiver tudo misturado, acrescenta o leite, um pouquinho de pimenta do reino e espera. De 40 minutos a 1 hora mais ou menos em fogo baixo, mexendo de vez em quando. Esse molho vai reduzir e vai ficar bem cremoso. Parece que é muito tempo? Parece, mas não é, porque enquanto isso você o quê? Já lava a louça das coisas que você cortou, entendeu? Já bota o macarrão para cozinhar. Muito cuidado para fazer o macarrão, o espaguete, água quente, um pouquinho de sal, óleo. Dá uma olhada na embalagem, dependendo da marca, o tempo de cozimento vai mudar. Antes de dar o tempo, quando você vê que ele está quase cozido, mas ainda está um pouquinho durinho, você escorre. Então é aí que está o famoso ponto al dente. Você tira ele da água, você escorre um pouquinho antes, para ele ficar mais durinho e não ter molenga. Agora que está pronto, a tradição italiana diz para você misturar o macarrão no molho, tudo junto assim, ó. Não é para colocar só um pouquinho de molho em cima do prato, gourmetização, não. Mistura tudo na panela, macarrão com molho. Coloca aquele queijinho parmesão por cima para dar um chance e vai ser feliz. Antes de ser feliz, se inscreve no canal, deixa o teu joia. E se quiser falar, nossa Luanda, mas a minha avó não faz assim, a minha mãe não faz desse jeito. O problema é delas, entendeu? Agora essa é a minha receita. Tá bom? Beijo, queridos. Tchau. E recebe pessoas, entendeu? Tá terminando aqui, um segundo. Tá bom, sim, Ciara.